Que muitos de nós, nesses tempos que nós estamos vivendo, têm se sentido assim, abalados, desesperados, angustiados, tantas perdas, sejam elas pessoais, materiais, financeiras, tanta coisa que, ah meu Deus, abala. Mas quando nós proclamamos o nome de Jesus, quando nós o invocamos, como Tony Alisson bem disse, a salvação chega, a paz reina, a ressurreição, a vida, a serenidade, por isso que nós vamos agora proclamar o nome de Jesus. Mas você vai ser muito concreto. Onde você quer proclamar que Jesus é o Senhor? Qual a situação que você tem vivido e até agora não tinha caído a sua ficha de que, clamando o nome de Jesus, as coisas se acalmam, que hoje você precisa proclamar este nome que tem poder. Escreva, use o seu celular, faça a sua oração de entrega, de autoridade. Deus lhe concede agora a autoridade de batizado. Proclame que Jesus é o Senhor da sua família, do seu casamento, das suas finanças, dessa situação de morte que talvez você esteja vivendo, ou de alguém que esteja agora no hospital, entubado, vivendo essa realidade terrível, dessa enfermidade e tantas outras. Vamos cantar juntos? E olha, deixa eu te dizer, você não está sozinho. Você não está só. Estamos com você. O Senhor se faz presente aí. Por isso que eu quis chamar a sua atenção. Espírito Santo, Jesus, fique à vontade. O Senhor já está à vontade aí na sua casa, para agir poderosamente na sua vida. Abra a sua boca. Abra o seu coração. Cante. Jesus, Jesus. 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 Jesus, 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 Jesus.